Olá, deixa eu rodar um pouquinho. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. Bom, hoje eu estou com a quinta edição revisada aqui. Essa aqui é a quinta edição revisada. Estou com o PDF da quarta edição revisada aqui que me mandaram. E o que acontece? Hoje eu quero falar com vocês sobre 2ª Tessalonicenses 2.13. 2ª Tessalonicenses 2.13, Nós temos essa questão aqui. É interessante que o texto grego aqui escolheu Aparquen. O texto grego aqui escolheu seguir o termo Aparquen. Ele está no acusativo e ele está junto. Aqui, essa palavra do jeito que ela se encontra aqui no grego, ela significa primícia. Primícia. Só que é interessante que o meu amigo Teixeirão, ele falou o seguinte. Tanto que isso aqui eu tenho um curso sobre 5ª edição revisada. Então quem quiser aprender a entender melhor esse Novo Testamento grego, Novo Testamento grego, 5ª edição revisada, eu tenho um curso só sobre o assunto. Só sobre ele. E o interessante que ao meio da Corrigida Fiel, por exemplo, 2ª Tessalonicenses 2.13, ela traz o seguinte. 2ª Tessalonicenses 2.13. Ela traz assim, ó. Mas devemos sempre dar graça ao Senhor, irmão, vossos amados, do Senhor, por vós, por vós ter dado elegido desde o princípio. Elegido desde o princípio. Aqui coloca desde o princípio. Ele separa o Aparquen. Do Arquen. E coloca desde o princípio. Uma diferença também essencial é que esse Aparquen aqui no texto eclético, na 5ª edição revisada, ele está no acusativo. Então, veja, está no acusativo. Então, Deus vos tem separado como primícias. Deus separou vocês como primícias. Ok? Se a gente for na CF, que é o TR, que se baseia no TR, no texto majoritário também, no interlinear majoritário também está assim, Aparquen. Aparquen vai colocar desde o princípio. Interessante que as próprias traduções que são embasadas no texto eclético, como Almeida atualizada, 2ª edição, ela coloca o quê? Desde o princípio. Ela coloca desde o princípio. Ela não coloca no acusativo como primícia. Aqui ela é primícia. A palavra do Riquel até aqui é primícia. Mas vamos descer. Vamos descer no aparato crítico. Só para facilitar aqui. Tem o número 4 aqui. Vamos lá para o aparato crítico, o número 4. Número 4, verso 13. Quase certeza que é Aparquen. A Aparquen é primícia. Que manuscritos trazem primícia? Aí nós vamos ter o Vaticano, alguns unciais, os unciais, o uncial F, o gama, o uncial P, esse aqui é o uncial Rho. 0,75. Aí depois vamos ter esses minúsculos, minúsculo 33, 81, 256, e por aí vai esses minúsculos. Velha Latina Ítala, a Ítala, a Vulgata, a Siria, a Cacópita, os pais da igreja como Dídimos, e Teodoro, Ambrose e Pelágio. Ok? E agora aqui, Aparquês. Veja que está separado. Aparquen quer dizer primícia. Aparquês, Aparque, Aparquês aqui quer dizer primícia. Ele está no acusativo, ele está com a terminação Ni. Então aqui quer dizer que ele está no acusativo, ele está na declinação do acusativo singular feminino. Aqui não, aqui já está separado, então é desde o princípio, desde o princípio, não é primícia. Primícia é aquilo que é os primeiros frutos, aquilo que é mais importante e tal. E Aparquês é desde o princípio, a preposição Apar, desde, e Arquês, princípio. E aí temos o sinaítico, século IV, Beza, o códex Psi, o uncial 0550, e temos os minúsculos 6, 104, uma porrada de minúsculos, e o símbolo bizantino. Quando aparece o símbolo bizantino, quer dizer que a maioria dos manuscritos concorda com essa leitura de maneira geral. Ok? Aí temos aqui alguns lecionários, versão latina, É interessante como que essa variante textual surgiu. Então, por exemplo, eu vou seguir por essa aqui. Interessante que essa leitura aqui, ela é a leitura seguida até na tradução do texto bíblico. Eu olhei na NVI, olhei na Almeida Atualizada, olhei na Bíblia de Jerusalém, e eles colocam desde o princípio. Eles colocam a tradução, a segunda leitura, desde o princípio. Eles não colocam a leitura que está no texto grego aqui. É uma coisa meio estranha, sinceramente falando, né? Se no texto grego que você escolheu essa leitura, está essa leitura, então coloque primícia, como primícias, no acusativo e tal. Mas eles preferem traduzir como desde o princípio. Apio, Arques, desde o princípio. Eles preferem dar essa ínfase. Mas aí, tranquilo, aí eu não tenho nada a ver com isso também, porque cada um traduz da maneira que achar melhor, né? Ainda mais eu vou discutir com os caras que estudaram antes para falóso, eu particularmente, citar a parquena, a gente vai analisar como primícia. A Bíblia de Jerusalém, ela colocou como primícia na nota de rodapé. Desde o princípio, mas como primícia na nota de rodapé deles. Já as outras Bíblias, não. A unida que eu tenho aqui, a NVI, só colocou a P. Arques, desde o princípio, que é no genitivo, né? Dando a ideia de genitivo, que é Arques aqui. Arques aqui, na declinação, está no singular, feminino, genitivo, genitivo, singular, feminino. Arque é uma palavra feminina, então ela está no genitivo. Então, desde o princípio, desde, nesse sentido. Por que que ocorre isso? Por que que ocorreu essa variação? Essa dificuldade, aparquen ou aparquês, essa dificuldade, ela se encontra pelo escrito. Nos unciais, se a gente for nos manuscritos unciais, todas as escritas estão juntas. As letras estão juntas. Então, fica difícil saber se é aparquê ou aparquês. Arquês ou aparquê. Seja isso. Essa variação do Ni para o Sigma, ela pode ter ocorrido por ditografia. Porque imagina, vamos pegar um, se imagine você pegando um manuscrito antigo, e o copista anterior, a letra dele era horrível, e você não consegue saber se é um Ni ou se é um Sigma. Ah, mas Adolfo, é fácil você olhar. Olha aqui, o Ni é pontudo, o Sigma, ele é redondinho. Cuidado. Nos manuscritos antigos, o Sigma, ele era diferente. o Sigma, ele era só um C. Para nós, o que é um C, era o Sigma no escrito uncial. Nós estamos utilizando um texto grego impresso, bonitinho, padrão, aí fica fácil de conhecer. mas quando você pega a letra de alguém copiada, 300 anos atrás, muito apagado, danificado, acontece isso. Então, essa é uma pequena variação devido a esses fatores. A gente, quando vai analisar uma variante textual, a gente tem que levar em consideração esses fatores. Entende? Ah, mas ela tem uma variação aqui. Ah, mas ela não muda, porque até as traduções, como Almeida atualizada, NVI, Bíblia de Jerusalém, que são baseadas no texto eclético, que é esse texto grego aqui, que é esse texto grego aqui, deixa eu, texto 1, 2, 3, que é esse texto grego aqui, aqui em tradição revisada com Nestlé, que é o Nestlé 27, até eles traduziram como desde o princípio. Até eles traduziram como desde o princípio. Porque o contexto exige isso. Mesmo estando a palavra primícia aqui. Então, aqui está no acusativo, eles preferiram traduzir como genitivo, seguindo a leitura da grande massa dos manuscritos, a testação da grande massa dos manuscritos. E olha que interessante, até o sinaítico apoia essa leitura. E o sinaítico é um dos principais códigos para a reconstrução textual. Então, eles deram certeza que é um grau de certeza B, não foi um grau de certeza A. Na quinta edição revisada você tem cinco graus de certeza. Na quarta edição revisada era assim. Você tem A, B, C, D. É, A, B, C, D. São quatro. A, quase certeza que é B. nós temos dúvidas. C, nós não temos certeza nenhuma. E D, o bagulho fica louco. Então, como é B, eles também não têm certeza se é A para quê. Eles não têm muita certeza que seja. Mas, essa variante, ela afeta alguma coisa no texto grego? Não afeta. Não afeta. A diferença é mínima. E mesmo com e mesmo com essa palavra aparecendo no texto eclético, eles preferiram traduzir como desde o princípio. Então, eu tenho três bíblias aqui que são baseadas no texto eclético que dão essa ênfase. Seguindo o texto, o texto, seguindo a leitura do texto, preferindo a leitura do texto majoritário, que tem a testação antiga também, que é o sinaítico. Temos aqui a maioria dos manuscritos apoiando e temos uma leitura, duas leituras antigas, o Códex Beza do século V, ou Sinaítica do século V. Temos aqui Vulgata, século IV, que atesta essa leitura. Vulgata, século IV, versões antigas da Iita e por aí vai. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Adolfo, eu queria aprender mais como eu uso essa quinta edição revisada. Cara, eu tenho um curso de quinta edição revisada. Pode falar comigo. Meu telefone você encontra no meu blog, no meu Facebook, no meu Instagram. É bem fácil só você digitar Adolfo Clair no Facebook ou digitar Adolfo Clair Blogspot, você vai me encontrar no Google ou você ir na minha apresentação do YouTube vai estar lá contato Adolfo Clair o meu telefone lá e aí a gente entra em contato ou você pode me mandar um e-mail o link está na descrição euclairadolfo arroba gmail.com você pode me mandar um e-mail e a gente vai conversando. E aí eu posso passar para vocês. O curso é pagamento único é um curso de três horas que eu ensino você a usar esse novo testamento grego. Agradeço.